Oi gente, bom dia. A gente acompanha hoje a situação na Venezuela. O autoproclamado presidente Juan Guaidó convocou greve geral. Do lado brasileiro, a preocupação é com questões humanitárias e de saúde. O governo de Roraima chegou a pedir a criação de um plano de contingência contra um possível surto de difteria. A gente acompanha também a divulgação dos dados da primeira fase da Operação Lábaro, de combate ao crime organizado e o ministro da Educação que fala sobre o Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em São Paulo a gente tem um novo modelo de título de eleitor que começa a ser emitido nos postos do Poupa Tempo. E aqui em Brasília, greve do metrô. Os trens circulam com frota reduzida. Essas e outras informações na nossa programação, nos nossos jornais, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e também aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.